Canal Rui Amix, canal Rui Amix, C10, no YouTube. Chegou a hora, chegou a hora de irmos juntos ao delírio em uma só emoção, uma só emoção, o teu embaixador, tá aqui. E a partir de agora o teu embaixador chega junto pra gente ir à loucura. Você está tão longe, por que você não volta, meu amor te pede. E aí Mochu, prepara que vai começar. Ficando louca, só penso em você, meu amor. Alô, Vinicius, parabéns, Vinicius, sucesso, paz. A noite já existe, saúde, e que o papai do céu te abençoe, mano. Me sinto, falando com a lua. Peço teu amor. Quem gosta de bater? Falando com as putas, estou dividido, só que gosta é. Entre o meu amor e uma antiga batalha. E desde? Desde que ela voltou. E já não sei mais de nada, hein? Já não sei mais o que é certo. E fiz o... É sentir. O meu parceiro Jaime, Macapalo Jaime. Você está com julho, abraço pra você, mano. E o professor... E nessa feita... É sentir. Leva o Fochabás pro negão, viu, é nóis. E o professor... Manda N-Sync. Uma pancada de sucesso. Começando! Me diga por que, não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu, e quer deixar assim. Só você? Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandou? O meu parceiro Eric Teles da Amazonas Forte. Eu quero estar contigo. Sali comigo de camarote, o camarote número 1 do carojo. Alô, Eric. Pra tudo eu disse, você me completava. O Denis, o Vendo Gubbins, o Lulino. Os primos da fada, por Jesus. E não gostou em nosso amor. Alô, Vinicius, prepara, mano! Vou te avisar, vou te avisar. Vem comigo! Escute essas palavras. Quem sabe vai cantar. Toda noite o corno chora. Esperando a sua volta. O tag do frango e euzinho futsal. E aí, Júnior Maia! Que você deixou de um lado. Toca desde Júnior Clim. Faça canção que eu vou, que eu vou lembrar. Nós dois. Três, dois, um. Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos de seus. Você nem se não me deu valor. Não quis nem escutar. Júnior Castro! Tudo que eu tinha pra te dizer. Ele se amou. Alô, Sandiê! Outra chance. Forte abraço aqui do Júnior. Alô, Tata pegando essa fronteira pra curtir. A evolução! Você nem pensou. Não me deu valor. DJ Barquinho. Não quis. DJ Pipito! Tô contigo, Pipito! Não me deu nem outra chance. O embaixador da terra firme chegou. O que eu tinha pra você. Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade. Toda noite! Toda noite sozinha e preocupado. Se você é o meu lado. E aí, Hulk, é você! O Scooby, o Vitor Monteiro, o Wagner Problemático, o Aibonchino Goiano, o Furico, o Maurício, todo mundo endoidando os dois tuísques. Eu te peço perdão e desculpe por você sofrer. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu te machuquei, te fiz chorar, meu bem. E aí, Vinicius, tu já quer? Tu já quer? Só, eu não pensei. Tu bora, tu bora. Sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. E aí, Jô Barbosa? É teu? O Cassula do Guaraná, delícia. E aí, Júlio Pio, RL, o Bruno, o Bid Store e galera do Biri. Meu amor de quem? Sinto a saudade de tudo, mas só que muda mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Queira algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha é meu quarto, sem você é um... Faqueira e no chão. E aí, frigo, carne e companhia, um abração. Ai, o eletrizante. Meu orgulho custado por você. Alô, Bujo, bora começar então. Não dá, meu grande amor. O aniversário do VNiWS. O robô tá aqui. DJ Júnior. DJ Júnior. O eletrizante do caralho. O embaixador da terra firme. O embaixador. O embaixador da terra firme. Chegou. DJ Júnior. Eletrizante. É hora de dar aula. Alô, Bujo. Ei, ei. Sou mais você nessa guerra. A evolução tá aqui pra vocês. Prato. Parabéns, meu parceiro Vini. Prato. Prato. O show da evolução é pra você. Tá autorizado. Tá autorizado. A evolução chegou. Tá autorizado, Vini. Tá autorizado. Pode começar. A evolução chegou e ninguém... Vamos conversar. Júnior eletrizante. Explode o setor. Joga a mão pra cima. Lava e fogo o meu robô. Júnior. Júnior eletrizante. Explode o setor. Joga a mão pra cima. Lava e fogo o meu robô. Meu robô. Meu robô. Meu robô. Meu robô. Três. Dois. Um. Lava e fogo. Fogo. Lava e fogo. Os cachorros chegou. Os cachorros chegou. E doida. Runga, runga, runga. Runga, runga, runga. Joga pra cima. Runga, runga. Parabéns, meu parceiro Vini. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. E doida. Tô no rock, tome o grau. E eu não tô nem vendo eletrizante. Tá tocando o passinho. Tremendo. Tremendo, tremendo. Vai tremendo, vai tremendo. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão. E doida. É o policial. Tá dominando tudo. Quem não gosta fica vendo. Embaixador tá na pressão. Agora fique sabendo. Tô no canto vai tomar. Tô vai tomar. Vai tomar. Tô no canto vai tomar. Na batida. Joga pra cima. Vai doida. Vai doida. Eita, meu hobby doido. 3, 2, 2, 1. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! 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 É aniversário do Vênis. Casa de Xuxa WS. O Bochu tá em festa. Alô, Vênis. Essa daqui é pra você. 3, 2, 1. Lá vai fogo. 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 Ah é assim que tu quer então turma Olha o Batman, olha o Super Mario, olha o Batman Vai Vênis, o caqueado Vênis É o teu momento Bem viadinho, ensina essa dancinha Vai o caqueado da Pantera cor de rosa Olha o robô, tá furioso E doida mojo Avisa lá que quem tá aqui é o teu embaixador Embaixador já tá na área e o curso vai começar Embaixador já tá na área e o curso vai começar Embaixador já tá na área e o curso vai começar A aula vai começar Amor! Amor, onde tu tá? Já tá sumida tem dois dias Me falaram que tu tá no Atalaia Atalaia, no Atalaia, no Atalaia Atalaia é o caralho Eu vim pro Mojo hoje Eu vim pra casa de Chão WS Parabéns, velhas Pra você Três Dois Atalaia é o caralho Explode Fim de semana chega Professor fez a chamada Atenção meus alunos Não esqueça a tabuada E o mais importante Eu vou bastante água É o curso do momento Na cidade modelo Muitos tão querendo vaga Só quem passa os maloqueiros Muitos tão querendo vaga Só quem passa os maloqueiros Só quem tá solteiro aí Quero ver Siga no Instagram Arroba E eu vou falar pra vocês E deu uma hominete Eu esqueci que eu tinha uma ex E ex E ex E quem tá apaixonado Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Se chover Se chover Que não era capaz Quero que tenha Alis Amazon Esporte É nós Ninguém Abraça o Manu Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Eu fiquei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Explode E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim dos tempos Ai, bebê Até o fim dos tempos A comenda Pega o bobo Ah, tentando Abraba o bairro Começou Eu te cantinho Ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão A gente vai me amar Me amar Vai doidar Até o dia Próximo domingo É no Marmassa É o hobby no Marmassa E nessa feita Aniversário do Bruno Belo Aniversário do Ubi no Camarote Alô, Bruno Belo, pra cima Domingo do Síriano, Robert Que puta safada Nós quer sentar o macarrão 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 O único O único O único Puta e a tropa do Moju Se não sabe Quem souber Que luta É difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz Com alguém O meu parceiro Loro Lanches Alô, Loro Amém, capa, geste É aniversário dele Pra só não De você Parabéns, Loro Lanches Estamos juntos Você tá na evolução, Loro Mas, 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 quem perde é quem trai Eu não te quero mais E você? Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico E agora? Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o boco do Nunca mais Nunca mais Que perde é quem trai Que perde é quem trai Vou falar agora Vê se não bate biela Os dez mandamentos O primeiro mandamento é não tabuetar Pagoete na favela, não pode morar No segundo mandamento, já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se devem mexer No terceiro mandamento, eu vou dizer também É levar no brindão e não se devem mexer O quarto mandamento, é difícil de falar Favela é boa, escola me decidi aqui roubar O quinto mandamento, vou lá não estou Vou rascar de jovens, é assim que eu gosto Nós é pitbull com picadilha de ladrão Nós é pitbull com picadilha de ladrão Nós é pitbull com picadilha de ladrão Só quem fecha com a biqueira pro alto levanta a mão Nós é pitbull com picadilha de ladrão Nós é pitbull com picadilha de ladrão Eita boju! Vem comigo! Só pra você que gosta De um TBT Um TBT! Yeah, yeah É pitbull com picadilha de ladrão Desfiante de jovens, tá lançando uma nova moda Té, é, 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 é O TBT de hoje é com sua fofa No tempo frio, o nosso amor era o seu fofo Não dá pra acreditar que me amou, que se voou bom Me tirar o coração do escaroto fronteiro Não vou virar, meus dois são solidão Mais uma pra conta, viu? Para pra cima, Alô Júlio Castro Ele acende, Alô Tata Não se machuquei, vim sem querer Mas tudo que eu quero é você Só um pouco, vai Olha o Matheus Cardoso Tá ligado a gente, Alô Matheus, abraço pra você, viu? O Júlio, o Monteiro, Alô Turo Cavalzão Valeu! Vou mandar um refrão, Tio Barbosa Visitar e o Caçula do Guaraná Delícia Visitar e pro Adão de Whisky no modo Pintipo Brabo Pus o cabelo dela, vai Pintipo Raimaru Pintipo Raimaru Pintipo Raimaru Pintipo Raimaru Que doida! Vai na batida, vai no caqueado Vai na batida e vai no caqueado E ele vai fazendo caqueado E ela vai fazendo caqueado Fica nervoso jogando de quatro Fica em fi, Samali E sai me lacapá different Eija E jai O meu parceiro professor É o professor do Bojo Alô professor Um pra cima Joga o anzol, puxa o caipel Joga o caipel, puxa, joga o caipel Olha o meu parceiro DJ Michel Vai Michel Canal Rio Amix Toma na batida, toma, toma na batida Toma, 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 toma Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com um passinho, um passinho do Toma, 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 toma Deixa no escuro Parabéns meu parceiro Vênus da WS Quem tá aqui é o hobby A evolução do teu aniversário Saúde, paz e o resto a gente corre atrás Põe a mãozinha pra cima e grita Família Red Pressão, o Eric O Meirelles, o Gordo Red O Adalto Souza Alan Quaresma, Lopunda Show São amores Amores que matam Muito obrigado, Bochu Chegou aqui A informação que a gente vai ter que finalizar nosso evento Tá bom? Pelo horário permitido Já tá tudo ok Mas tem que ter essa ideia Que o Papai do Céu abençoe o carão de vocês Muita paz, saúde Um bom regresso Nas suas casas Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfia de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer pular Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Se eu tivesse que ter Uma seria você E a outra uma filha sua Bora pra cima, velho Estou contigo Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Estamos aqui no Bochu Vindo eletrizante Sempre no meio de depósito Aí sim Meu amigo Rony Oliveira Alô Rony Vênis já avisou Hoje eu vou pro Palácio Júlio Hoje eu vou com o Gil Robb no Palácio Rony Oliveira É pós do Aice É nóis Tamo junto Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter Meu aniversário do cara aqui Vênis, Alô Vênis Parabéns, mano Se eu tivesse que ter Esse é o Robb no seu aniversário Bonino, saúde, paz, viu? Estoumos juntos sempre E a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Passou no repertório Que machuca Pesado demais Eu tô aqui com o cara É aniversário dele, Alô Vênis Cinco da manhã Olha como tá o Mochul É o Roder Ainda tem cavalo correndo O leitor de ideia já foi o terceiro Já tá do fim do Star WS Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não me atendeu Eu tô na maquejada Mas com a mente nela Opa! Eu tô maqueiro pra sofrer Eu chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei O DJ Bibito, um abraço pra você Bibito, é nóis, viu? O DJ Marquinhos Vocês tem barato Então Valeu, meu Deus Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Obrigado, Mochul! Essa aqui foi nossa última Respeitando nossos horários A nossa polícia Militar do Estado do Pará A gente vai encerrando O nosso evento, tá bom? Muito obrigado A cada um de vocês Que vieram curtir o Rob Obrigado, Vênis Pelo convite, viu? A empresa Rob Abraça você com muito carinho Obrigado, Mochul! Até a próxima! Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na maquejada Mas com a mente Não vai me atender Oh, vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na maquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na maquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Obrigado, Mochul! Tchau, tchau!